Item de número 1, processo 48.500.0047.68.2016-13. Trata-se de resultado da audiência pública número 81 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de metodologia e procedimento para o faturamento das perdas técnicas no ramal de ligação de unidades consumidoras nos casos de medição externa, aprimorando assim a resolução normativa 414-2010 e o módulo 7 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica, o PRODIST. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informo que para o item há dois pedidos de sustentação oral. A resolução normativa 414, de 9 de setembro de 2010, define os critérios e procedimentos relativos à implantação de medição externa, de sistema de medição centralizada ou de sistema encapsulado de medição, sendo, no entanto, disposto sobre as perdas ocorridas nos ramais de ligação associados a esses sistemas de medição. A portaria ANEL, número 4036, de 21 de junho de 2016, aprovou a agenda regulatória da ANEL para o BN 2016 e 2018, tendo como uma das atividades aprimorar a resolução normativa 414, as disposições relacionadas ao faturamento das perdas do ramal de ligação nos casos de medição externa. A nota técnica 153, da SRD, apresentou a proposta de aprimoramento relacionada ao faturamento das perdas técnicas, o ramal de ligação de unidades consumidoras nos casos de medição externa disponibilizada na audiência pública, número 81, de 2016. E a nota técnica 54, de 2017, analisou as contribuições recebidas no âmbito da audiência pública. É o relatório. Convido o primeiro orador, o senhor José Gabino Matias dos Santos, que falará em nome da Associação Brasileira de Energia Elétrica, a BRAD. Bom dia. Bom dia aos presentes. O ponto que a gente gostaria de destacar aqui nessa oportunidade é um fato que tem acontecido também em outras ocasiões, que é a introdução de uma alteração no cálculo das perdas dentro de um período taifário. Então, a preocupação das empresas, e a gente sabe que esse tipo de situação ocorre com a certa concentração em algumas empresas que têm um nível de perdas maiores, já que é só tecnologia que é utilizada para combate das perdas comerciais, na medida que se introduz essa alteração, vai aumentar as perdas da empresa e ela tem metas a serem cumpridas e tudo mais. Então, o pleito que se faz aqui é que essas introduções, sempre que se desenvolver a introdução na metodologia de cálculo de perdas, que isso seja feito concatenado com a revisão tarefária das empresas, para que ela possa incorporar essa nova realidade nas suas metas de trabalho, enfim. Então, esse é o ponto que a gente gostaria de destacar aqui hoje. Obrigado. Convido o segundo e último orador, o senhor Emerson Rubinho, representando a Enel Brasil S.A. Primeiramente, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E a gente gostaria de tecer alguns comentários sobre esse processo, a definição. E adianto, na verdade, o encaminhamento final do nosso pedido, de fato, para que esse tema pudesse ser tratado no conjunto das discussões da revisão tarifária. E eu pretendo, na apresentação, demonstrar por que eu acho adequado isso, porque nós estamos falando disso. Bom, nós aqui estamos para discutir a questão das perdas nos ramais, no caso da medição externa. Entendemos que o que nós estamos, de fato, tratando seria a alocação entre os consumidores da melhor alocação daqueles componentes definidos no processo de revisão tarifária. Porque lá, ao avaliarmos o conjunto das perdas dos consumidores, ou melhor, o conjunto de perdas regulatórias, eficientes, que devem ser inseridas na tarifa, por ser um custo associado ao serviço de distribuição e, por isso, alocado ao consumo, à carga, já identificamos lá como apurar esse componente, a perda técnica, a perda não técnica, sempre partindo do montante global apurado e medido, conforme a conformação daquele conjunto de medições, seja utilizando aí a medição da entrada do sistema e a conformação dos medidores, externalizado para aqueles que estão externalizados ou o convencional para os que são convencionais. Então, nós estamos tratando que, no global, as perdas definidas na revisão tarifária partem de um valor, um balanço energético real, medido e apurado corretamente. E, a partir dele, se definem as perdas regulatórias eficientes, que, para não me enganar e dizer em todas, podemos dizer, na grande maioria dos casos, a perda regulatória eficiente é ainda menor do que a perda global apurada da distribuidora. Então, aqui, entendo que nós estamos tratando de um método ou de uma forma para redistribuir para os consumidores a questão da perda técnica referente ao ramal. E, nisso, tem algumas questões que acho que vale a pena a gente refletir. Aqui, a gente trouxe o seguinte, na metodologia de cálculo de perdas técnicas, no terceiro ciclo de revisões, havia discriminação da perda técnica nos ramais. Utilizava-se parâmetros típicos, levantamentos típicos, era uma metodologia um pouco mais simplificada, mas você tinha essa segregação. Então, a gente, pegando aqui essa distribuição para todas as distribuidoras que passaram lá pelo terceiro ciclo, a gente vê que a perda no ramal varia de um máximo de 0,6% a um mínimo de 0,05%, com uma média de 0,27%, o que também demonstra aqui algo que talvez não tenha tempo de explorar, que é por que temos uma variação até relativamente grande para esse tema das perdas dos ramais. Mas, ainda assim, se tomarmos simplesmente a média, ainda vamos ficar um parâmetro muito abaixo do 1,5% que estamos propondo para ser considerado, a desconsiderar do faturamento do consumidor que tenha a medição centralizada. Por quê? Estamos tratando do seguinte, se o global está correto, o que temos que fazer é, pode ser que, no caso da medição externalizada, um consumidor esteja pagando mais do que o outro. Então, aqui é uma questão, nos parece, de alocação entre esses consumidores. E aí, o que estamos tentando propor é, vou retirar um componente dessa tarifa, desse consumo, que pode ser muito maior do que aquele que, de fato, foi considerado na sua composição. Bom, sem entrar muito nos méritos, até porque esse, de certa forma, foi enfrentado na análise das discussões da audiência pública, que é do montante dessas perdas dos ramais vis-à-vis os erros dos equipamentos de medição. Estamos falando, então, de algo em torno de 0,3% ou até de 0,6%. Em alguns casos, talvez muito extremos, como foi apontado na própria nota técnica, isso poderia chegar ao e-mail. Mas, nessa imensa maioria, para a média ser tão mais baixa, a massa dessa discussão não estaria aí. Mas, esse é um tema que, de fato, mostra um pouco, quando a gente fala calcular a perda técnica de um determinado segmento, lá dos primórdios dos cálculos elétricos, a fórmula é simples. A perda é proporcional à resistência e à corrente ao quadrado. Só que, de fato, quando passamos para calcular isso em sistemas de distribuição, vamos nos deparar com outros problemas. Porque a resistência varia, varia com temperatura, varia com o tamanho do condutor, com uma série de outros efeitos. A corrente também não é constante ao longo do dia, dos meses ou do ano. E o que nós temos sempre para cálculos de perda técnica, ainda que com algum grau de precisão bastante acurado, é uma estimativa. Como toda estimativa, está embutido aí questões de variabilidade. Bom, poderíamos partir para o pressuposto de que o mais preciso seria poder medir na ponta de um ramal ou na outra ponta, para saber qual é a perda efetiva daquele ramal. Mas aí entraríamos de novo no erro da questão da variabilidade metrológica daqueles equipamentos. Então, embora seja um cálculo de exatidão, se espera de exatidão, é intrínseamente a esse processo, uma variabilidade. Bom, aqui trouxemos alguns exemplos, mais para dar o montante desse tema. Mas, mais do que isso, queríamos chamar a atenção do seguinte. Na metodologia do terceiro ciclo, havia formas mais simples de se calcular e, mesmo assim, a perda do ramal era destacada. Na metodologia do quarto ciclo, que, por conceito, ela é ainda mais precisa, no sentido de que tenta reproduzir as redes reais, tanto as redes de baixa tensão quanto os próprios condutores de ramais, utiliza-se dessa configuração. Ainda assim, há de se esperar uma certa variabilidade naquela condição. E, hoje, o cálculo que sai de lá, ele não distingue a perda na rede de baixa tensão dos ramais. Não tem uma segmentação da perda técnica efetiva no ramal. Você pode calcular e, até a regra que está prevista para cálculo, ela segue os mesmos princípios, tem o mesmo conceito, tem a mesma forma de fazer a apuração, mas, como não é de um processo interativo como o processo de cálculo de fluxo de potência, não necessariamente a gente consegue garantir que, de aquela forma, está calculando um valor que é o valor que está saindo da metodologia de cálculo de perdas técnicas. Então, no fim, o que a gente está querendo dizer é que eu tenho uma metodologia para definir perdas técnicas, que é um dos componentes para definir a perda regulatória eficiente. Ao fim, estamos aqui dizendo, olha, alguns consumidores, por terem a medição externalizada, precisam ter uma diferenciação em relação a outros na distribuição dessa perda técnica. Então, nesse sentido, nos parece que valeria a pena refletir se essa metodologia não deveria estar concatenada com a discussão regulatória da definição das perdas, assim como, naquele instante das revisões, poder definir, olha, um consumidor com medição externalizada paga essa perda técnica e o convencional paga essa outra perda técnica. E esse conjunto de condições configuram as perdas regulatórias que, de fato, vão compor a receita de equilíbrio da concessionária, porque, do caso contrário, a gente vai simplesmente, no meio do período, retirar recursos da concessionária, que, em tese, lá na revisão tarifária, tem uma definição eficiente daquele balanço energético de perdas. Por fim, e não menos importante, lembrar que a tarifa de distribuição, por conceito, ela é um rateio geral dos custos de serviço de distribuição ao consumidor. E nós estamos aqui destacando uma parcela desse efeito. Ainda que pertinente à discussão, claro que ela tem a sua pertinência, só que é importante avaliar dentro desse conjunto do arcabouço da definição da estrutura tarifária. E, com isso, encerro e, mais uma vez, agradeço. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria analisou o resultado da audiência pública por meio da nota 21 de 2017, opinando pela juridicidade do ato normativo proposto. Então, a proposta disponibilizada na audiência pública 81, por meio da nota técnica 153 da SRD, propôs alterações na resolução normativa 414, no sentido de promover o comando regulatório para que as perdas nos ramais de ligação, no caso de medição centralizada, sejam descontadas na fatura do consumidor. A referida nota técnica também propôs alteração no módulo 7 do PRODIST, em que foi definida a metodologia e o procedimento de cálculo dessas perdas. No formulário de análise de impacto regulatório, foram avaliadas duas alternativas, sendo escolhida aquela que calcula o montante de perdas por meio da aplicação de método similar ou adotado pela ANEL no cálculo de perdas na distribuição regulamentada no módulo 7 do PRODIST, alternativa mais detalhada. Essa proposta, cuja fórmula de cálculo apresenta a seguir, requer que a distribuidora disponha de algumas informações, essencialmente o comprimento do ramal, o tipo do cabo, o tipo de ligação da personalidade consumidora, a tensão de fornecimento e a energia consumida no mês. Então, tem uma fórmula que aplica o cálculo da perda para cada um dos consumidores que tiver a solução do ramal da medição externa. A proposta foi sublimitida à audiência pública número 81 e recebeu contribuições de 10 diferentes interessados e foram encaminhadas 28 contribuições, das quais 24% foram aceitas ou parcialmente aceitas. Vários agentes questionaram o motivo pelo qual a ANEL estaria propondo a definição de uma metodologia para descontar a fatura do consumidor, as perdas ou escorridas no ramal de ligação, no caso de sistema de medição externa, dado que o percentual de compensação das perdas é inferior ao erro metrológico do medidor. É fundamental entender que a medição de grandezas, como é o caso da energia elétrica, apresenta um erro denominado de erro experimental, que é a diferença entre o valor real e o medido. Esse erro é composto de duas parcelas, um erro sistemático e um erro aleatório. A classe de precisão do medidor está associada ao erro aleatório e não leva a viés no valor medido. O viés ocorre devido a um erro sistemático, o qual pode ser controlado através de calibração do instrumento. Isso significa que caso se assuma que o medidor esteja corretamente calibrado, o que é razoável, as unidades consumidoras que possuem sistema de medição, externa ou interna, qualquer um que seja, em média, arcam com a parcela de energia decorrente das perdas ocorridas nos ramais. Uma metodologia pode ser feita com perdas ocorridas nos transformadores que atendem, uma analogia pode ser feita com as perdas ocorridas nos transformadores que atendem a unidades consumidoras em tensão primária, com medição instalada no secundário do equipamento. Nesse caso, o regulamento prevê a cobrança pela distribuidora de percentual de 1 ou 2,5%, a depender do subgrupo a qual a unidade consumidora pertence. Assim, pode-se defender que, devido ao fato das perdas nesse equipamento estarem dentro do erro metrológico, não haveria necessidade de ajuste nem de medida. No entanto, essas perdas são acrescidas nas faturas dessas unidades consumidoras, essencialmente porque elas têm um viés. Então, na média, elas estariam distorcidas. Dessa forma, entende-se que a alegação de que o percentual se ajustado é pequeno ou menor do que o erro do medidor não é a justificativa aceitável para não se descontar a fatura dos consumidores, as perdas recorridas nos ramais de ligação. Algumas contribuições alegaram que o método proposto pela NEO acarretaria custos para as empresas na adequação do sistema comercial, com a implantação de novas funcionalidades para o faturamento das perdas, além da necessidade de desenvolvimento de um interface com outros sistemas para fins de obtenção de dados cadastrais das redes de distribuição. Também houve alegações de que a fórmula de cálculo propósito seria muito complexa e que algumas informações não estariam disponíveis nos cadastros das empresas. Como forma de evitar esses custos de adequação, algumas contribuições propuseram a adoção de um percentual de perdas fixos, definido para cada distribuidora do país ou para todas as empresas com base na perna média para esse tipo de sistema. Outras contribuições propuseram estabelecer o percentual de perdas a depender de algumas características do ramais, como comprimento e tensão de fornecimento. De fato, a fórmula do cálculo propósito originalmente pode requerer que sejam feitas algumas adequações no sistema comercial da distribuidora para sua implantação. No entanto, destaco que todas as informações necessárias para o cálculo das perdas são informações que a distribuidora deve dispor por força de regulamento. De posse desses dados, a fórmula de cálculo, ao contrário do alegado por alguns agentes, é tão simples quanto a aplicação de um percentual de perdas fixo. De toda forma, considerando as alegações de que a proposta teria custos para adequação do sistema de faturamento e de aplicação de um percentual fixo. Seria mais simples, bem como levando em conta as perdas nos ramais, de acordo com as simulações realizadas no âmbito da análise de impacto regulatório, podem ser de até 1,5%. Proponho que a distribuidora possa optar. E aqui não é usar obrigatoriamente um e-mail. Opta. Se você acha que o e-mail é alto, então calcule. Mas a escolha do e-mail é exatamente uma conta conservadora. Ela não é a média, obviamente. Ela é o valor mais conservador, exatamente para evitar um risco de seleção adversa. Esse percentual, portanto, do e-mail foi obtido a partir do cálculo das perdas para um ramal de ligação com características consideradas conservadoras do ponto de vista do consumidor. Para o cálculo desse percentual, foi considerada uma resistência de 3,75 ohms e um comprimento de 110 metros e o consumo mensal de 217 kWh a mês, que é a ponderação entre o consumo médio das unidades consumidoras monofásicas, bifásicas e trifásicas das distribuidoras. Por fim, destaque que a contribuição para que as alterações previstas entre vigor a partir de 2018 foi acatada, uma vez que será necessário um período para adaptação das referidas propostas. Em relação agora, acho que talvez o comentário mais aprofundado da Enel, eu não entendo que haja uma sobreposição entre o cálculo de perdas técnicas e o cálculo dessa perda de ramal para desconto da fatura. Na verdade, a perda técnica é uma perda que é calculada, reconhecida regulatoriamente e é repassada para a tarifa. Então, ela é um reconhecimento de características técnicas de sistema, que, portanto, são pagas por todos os usuários de distribuição. E essa conta é feita e rateada no pressuposto de que todos os usuários de distribuição têm um medidor na entrada da sua unidade consumidora. Então, as perdas na rede, inclusive a do ramal, são de responsabilidade do agregado. E as perdas que são de responsabilidade individual são aquelas que ocorreriam dentro do sistema da unidade consumidora. Ao fazer uma opção comercial, comercial, de se fazer uma medição centralizada, não se pode querer transferir as perdas do sistema de distribuição já calculadas e já consideradas para a unidade consumidora. Nesse caso, seria uma receita que estaria sendo recebida em dobro. Então, a perda já foi calculada, já foi considerada. Claro que é uma simplificação, claro que é um modelo. Então, ela estaria sendo cobrada de novo pela opção de se colocar um medidor mais distante da unidade residencial. A fatura seria maior do que se realizada na unidade consumidora. Então, esse ganho é que a gente está tentando tratar. Então, se opta por uma metodologia que também é simplificada, mas que busca retirar este viés e dizer que a opção por escolher a medição centralizada ou até mesmo a blindada é, claro, para uma política comercial de combate às perdas não técnicas. Não é para ganhar recursos em perda técnica. Então, a perda técnica é tratada nas revisões e aqui o que se diz é o seguinte. Você optou por botar um medidor longe, esse medidor tem que ser ajustado. O consumidor paga pelo que ele recebe na porta de casa, independente da medição estar mais distante ou não. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.047.68.2016, dígito 13, voto por aprovar a emissão da resolução normativa, conforme a minuta anexa que aprova a alteração da resolução normativa 414, de 9 de setembro de 2010, e no módulo 7 do ProDist, é o voto. Tem discussão? A metodologia que ora se aprecia, eu diria que é um ajuste fino no cálculo da perda técnica e que busca a justeza com o consumidor de energia. Ora, considerando que aquele consumidor que tem a medição externa, ele, em sua fatura de energia, já é atribuído um percentual referente à perda técnica. E pelo fato de ter a medição externa, o que se quer evitar é que ele pague duplamente, porque ele paga a perda técnica que é rateada entre todos os consumidores da sua área de concessão e vai pagar a perda técnica entre o medidor externo e a sua unidade de consumo que vai ser cobrado pelo seu consumo individual de energia. Então, somente esse ajuste. É um ajuste fino, tem uma fórmula que busca levar em consideração todas as características e, de acordo com a nossa equipe técnica, chegou-se à conclusão que isso representava, em seu valor máximo, 1,5% da energia consumida. Então, está sendo facultada a opção das distribuidoras. Ou aplica-se a fórmula, se identifica o valor correto dessa perda, ou então, se ela achar que o processo de execução é muito custoso para a empresa, aplica-se o valor conservador, até como disse o diretor Tiago, para evitar a seleção adversa, aplica-se o valor máximo da perda, que é o seu 1,5%. Então, somente isso, essa metodologia é um ajuste e é um ajuste que vem para melhorar e trazer ao consumidor a sua situação real de consumo. Eu queria, aliás, indagar até a questão da aplicação junto com a revisão tarifária, que foi o motivo da explanação dos dois representantes. pareceu bastante aderente a colocação dele, porque é um método, embora que eu acho que o consumidor, ele às vezes vai entrando ao longo do ano, mas na primeira, talvez na primeira aplicação, fosse interessante. Gostaria de perguntar a área que tem. Bom, bom dia. De fato, isso faz sentido o que a Bria está falando, mas a gente entendeu que isso não era tão relevante pelo fato, primeiro, que ela vai entrar em primeiro de 18. Então, muitas dessas empresas já estão acabando o ciclo de revisão dela, a gente só tem 18, a RGE e a Ampla, a Ampla, não, a RGE e duas empresas apenas, acho que a Ampla. E, além disso, a gente entendeu também que, no momento em que a NEO refez a regulamentação que permitiu a medição externa, também não foi feito um período adaptativo para cada revisão. Ela simplesmente entrou e as empresas puderam colocar esse tipo de medição em todas as unidades consumidoras, sem essa concatenação com a revisão delas. Então, lá atrás, quando foi permitido a elas colocar, sigam nessa linha. Por outro lado, também, a quantidade de unidades consumidoras que se enquadram, nesse caso, a gente tem talvez duas ou três empresas que teriam isso de forma muito significativa, que seriam, por exemplo, a Ampla. A gente tem o caso da Celpa também, que tem uma quantidade maior. Mas, para as demais empresas, esse quantitativo é muito pequeno e a gente entende que não causaria um desequilíbrio muito grande ou um desequilíbrio grande nas tarifas delas. Na verdade, as empresas que eram do Grupo Rede, todas se enquadram nisso daí. Porque, com exceção da Inersul, que foi muito pouco, mas as outras se enquadravam com isso daí. Não, e esse argumento de que, quando foi alterado para que permitisse, quer dizer, a empresa, em princípio, ela está recebendo esse bônus, vamos dizer, como se fosse um bônus, por um período, desde a hora que ele aplicou, sem nenhuma carência e sem nenhuma devolução. Sim. É, só um comentário também, exatamente nesse ponto da Goljurosa, mas entendendo a explicação dada. Mas, assim, como princípio, o que a Abrade coloca e a Enel faz todo sentido. Eu acho que o momento de realmente definir a questão de perda é no momento da revisão. Então, eu acho que é desejável que qualquer movimento seja feito concatenado com o processo de revisão, como princípio. Aqui nós estamos falando, na verdade, que eu acho que se admite fazer fora dessa concatenação por essas duas razões. Primeiro, que se trata de corrigir uma distorção. Como foi bem colocado, as perdas técnicas são calculadas, com a metodologia própria lá. E aqui o que se verifica é uma cobrança. Esse consumidor está fazendo parte do rateio e está pagando dedicado a ele. Então, há, de fato, uma distorção que está se corrigindo. E aí aproxima bem do ciclo de revisão, como foi explicado. E, realmente, quando dá entrada, aí talvez é um aprendizado para o futuro, é que deveria, talvez, na entrada, já atribuir essa forma que escapou lá na época, agora está se corrigindo isso. Bem, se é corrigindo uma distorção, eu acho que justifica fazer fora dessa concatenação. Até porque, como foi também colocado, isso não é tão representativo. Eu diria que não causa desequilíbrio de forma nenhuma. Isso é muito pequeno para alegar algum desequilíbrio. E aí, bem colocado, quando ele entrou, já ali foi caracterizada a cobrança adicional desse consumidor, apesar dele participar do rateio, e agora simplesmente está cessando essa prática. Inclusive, nem está reparando aquele anterior. Então, eu acho que aqui tem elementos para justificar esse movimento. E aí, dando-se esse prazo, que é sempre desejável, para fazer, aí sim, é um certo tempo e um certo gasto, mas é que faz parte do processo de adaptar o sistema para permitir essa alocação dessa perda da forma como está proposta. Mas, assim, eu só queria reforçar que, na minha visão, a reflexão que foi colocada em sustentação oral está certa. Eu acho que, olhando em regime, é desejável que não se faça esse movimento fora do período de revisão. Também concordo, entendo que o que está sendo, o que vai entrar em prática, o valor apurado é residual. Isso não impacta de maneira alguma o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. E, conforme já foi pontuado aqui na sessão, é uma distorção na medologia que está sendo corrigida. Eu não chamaria nem distorção, eu acho que é um refinamento. Poderíamos conviver com essa metodologia. Entretanto, é um refinamento e colocamos a matéria em audiência pública e, quando o colocamos, tínhamos até essa dúvida, vale a pena ir buscar esse refinamento? E, pela audiência pública, entendeu-se que sim, que é um refinamento necessário e que torna a metodologia mais aderente à operação real do sistema, ainda mais porque afeta o consumidor de energia. Apesar que não é uma escala muito pequena, no valor de 1,5% do seu consumo em megawatt-horas, mas afeta o consumidor e, portanto, é uma medida justa. E, como foi dito, é um aprimoramento da metodologia vigente, já de perdas, não é algo novo que está sendo proposto, eu acho que deve ser implementado também de imediato, não sendo necessário aguardar a revisão tarifária da distribuidora. Entretanto, precisa-se de ajustes no sistema comercial das empresas e aí foi dado o tempo até dezembro para que esses ajustes sejam promovidos, para que, a partir de 1º de janeiro, a metodologia tenha eficácia. O último comentário de minha parte, até para não ficar uma impressão distorcida, quando falamos de 1,5%, é 1,5% de perda no ramal. Para quem está acompanhando, não achar que é 1,5% do valor da conta de energia elétrica, nada disso. É daquele consumidor que tem essa situação do medidor na rede, distante da unidade consumidora, ali está presente um máximo de 1,5%, que a metodologia certamente leva um valor menor, mas é para analisar a possibilidade, digamos assim, de não aplicar a metodologia, dado um certo trabalho que dá, aplicar esse valor mais conservador. Mas é o percentual de perda no ramal, é algo muito pouco expressivo, vamos dizer assim. Ou seja, é bem colocado esse esclarecimento, é algo residual. É a energia que passa entre a medição e a residência do consumidor. Em alguns casos, com a medição externa, isso é afastado de 30 metros, 50 metros. Chega-se a casos extremos, até 100 metros, diria. Então, o que a gente está falando é uma questão física. A energia ao percorrer esse fio do medidor até a sua residência, haverá uma perda. Uma perda muito pequena. E o que nós estamos falando é 1,5% do valor dessa perda. Então, de novo, é um valor muito residual. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o Diretor decidiu por aprovar a missão da resolução normativa, que aprova alteração na resolução 414-2010 e no módulo 7 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, PRODISTE. Próximo item.